Olá amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por você estar aqui em nossos canais e os amigos seguindo aí né o que a gente já mantém você sempre bem informado dos futuros lançamentos na área dos receptores a DualSat acaba de divulgar mais um lançamento aí até o final do ano agora final de 2016 trata-se do Troy SHD ali na linha daqueles receptores Troy a última versão dele então a gente tá deixando aqui primeiramente as fotos da divulgação do aparelho para você dar uma olhada verificar aí como é que vai ser esse aparelho vai chegar em breve ao mercado e na sequência desse dessas fotos que a gente tá deixando para você a gente vai deixar aí o vídeo né os créditos é o pessoal da equipe técnica da DualSat que divulgou aí o vídeo desse novo lançamento aí para até o final do ano o Troy SHD então pessoal para o vídeo até não ficar muito longo a gente deixa você aí na sequência com esse lançamento aí da Troy né da lançamento da DualSat perdão o Troy SHD então fique com o vídeo se você gostou daquele seu joinha aquele seu like se inscreva em nosso canal divulgue ao canal o canal aos seus amigos certo um abraço a todos vocês e fiquem aí com o vídeo de a informação do novo aparelho da DualSat o Troy SHD E aí 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 E Música Música